Pois oficiais do general Warren que investigaram a morte de Richon não conseguiram nenhuma notícia. O homem que o matou desapareceu. Está tudo bem. Agradeço o que tem feito, mas não precisa se preocupar, Adira. Richon cavou a própria sepultura. Eu não desejava uma morte dessas pra ele, mas... até que foi um alívio. Confesso que me sinto um pouco culpada de pensar assim. Não se culpe. Um homem que só plantou dor e sofrimento não poderia colher outra coisa, infelizmente. Adira! Que surpresa! Fiquei com saudade de vocês e aproveitei pra viver como estão as coisas. Estão caminhando, não é mesmo, senhora? É. A vida não é fácil pra uma mulher viúva, Adira. Uma mulher sozinha. Eu não tive filhos. Sinceramente, eu não sei como vai ser daqui pra frente. Creio que isso possa ajudá-las. Imaginei que estivessem precisando, né, Júlia? Obrigada. Não precisava cedar esse trabalho. Mas, Júlia, trabalho algum. Fico feliz em poder retribuir tudo que a senhora fez por mim. Sei que agora não possui rendimento. É verdade, a barraca de Richon fechou e era ele quem cuidava de tudo. O ouro que eu encontrei nessa casa, proveniente das atrocidades do meu marido, eu fiz questão de doar aos pobres. Eu não queria me manter às custas do sofrimento de outras pessoas. Fez bem. Quei ouro era amaldiçoado. É, mas, sinceramente, não sei mais o que fazer para nos manter. Posso assinar a Thalita tecer. Será que consigo fazer tecidos tão lindos como a senhora? Claro que sim. A senhora Dorcas cuida do negócio e, dessa forma, as duas poderão reativar a barraca. O que acham? Jair pode ajudar. Ele tem experiência, é um bom vendedor e tem sido muito bom com a gente. Bom, vocês acham mesmo que isso pode dar certo? Uhum. 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 Uhum.